Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. E hoje é um vídeo que eu comecei com a cara bem esquisitinha, né? Bem esquisitinha. Tipo, sem maquiagem, com aquela cara meio de sono, né? Mas é porque realmente eu tô sem maquiagem, gente. A única coisa que eu apliquei aqui foi corretivo, porque eu acabei de fazer resenho de corretivo pra vocês. E como eu apliquei corretivo, eu não apliquei máscara nem nada, então eu fiquei com essa cara aqui esquisita. Mas eu resolvi começar o vídeo assim mesmo, porque o vídeo de hoje é sobre produtos de pele e eu já ia usar minha pele aqui pra colocar o negócio em ação. Então eu já comecei o vídeo logo assim, gente. E hoje nós vamos falar da Dalla Makeup, gente. Eu poucas vezes falei dos produtos da Dalla aqui no canal, até porque foi uma marca que eu conheci agora, quando eu vim pro Brasil. Antes eu ainda não conhecia. Mas eu já tinha ouvido falar, porque eu tinha visto várias resenhas dessa base aqui, que é a base vegana mate da Dalla, né? Já tinha curiosidade de experimentar, tanto que eu comprei ela. E aí depois a Dalla fez vários outros lançamentos entre ele. Esses dois produtinhos aqui, que são os pigmentos clareador e escurecedor de base, que é a minha cor perfeita da Dalla. E aí vocês pediram bastante pra eu poder explicar mais o porquê que não funcionou pra mim. Então eu vou começar por esses dois produtinhos, fazendo a explicação, e aí depois eu falo um pouco mais dos outros dois produtinhos, tá? Quando eu vi a primeira vez, porque eu recebi os meus na feira que teve da CNB, eu fiquei, uau, que maravilhoso! Porque quem nunca comprou tom de base errado aqui, né, gente? Eu até hoje eu compro. Geralmente eu tento acertar pelo meu subtom e tal, baseando por outras bases, mas até hoje, principalmente quando eu compro pela internet, eu acabo errando. Então quando eu vi isso aqui pra escurecer, eu clarei a base, eu, ai, que legal, salvou minha vida, etc e tal. Eu vou começar aqui pela cor escura. Vou colocar uma gotinha aqui pra vocês verem na câmera. Acho que tá nítido vocês verem que o fundo dele é mais amarelado. Qualquer base que eu misture aqui, mesmo que ela também seja amarelada, ela fica com o fundo rosado, tá? Eu vou usar aqui como exemplo a própria base da Dalla Makeup, que essa daqui é a cor 3, e pra mim deveria ser a cor 4. Eu vou colocar aqui, ó, uma gotinha dela na minha mão, só pra vocês verem que ela fica realmente um tonzinho mais claro pra tonalidade da minha pele. E por ela ser mate, ser característico das bases mates, dar aquela estouradinha básica no flash, se eu uso uma tonalidade mais clara e ainda refletir na luz, eu vou sair fantasminha em qualquer foto, né, gente? Então, como ela tá um tonzinho, um tonzinho só mais claro que a cor da minha pele, eu vou colocar aqui, ó, duas gotinhas dela, olha, um tantão de base pra uma gotinha de produto, porque eu preciso escurecer somente um tom dessa base, tá? E aí vou fazer a misturinha aqui pra escurecer ela um pouquinho. Essa base da Dalla, gente, ela tem um fundinho mais amareladinho, não é tão amarela, tem bases que são mais amareladinhas, o subtom. Aquela gotinha que eu coloquei ali foi perfeita pra deixar a base com um tom mais parecido que a tonalidade da minha pele, tá? E aí eu já vou fazer a aplicação já dessa mesma base, desse lado aqui do rosto. Pronto, gente, eu apliquei a base só nessa metade aqui do rosto, tá? E eu vou diminuir aqui um pouquinho a luz pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. Eu tô esperando a base secar aqui um pouquinho, mas acho que aqui na testa dá pra ver melhor. Olha como o meu subtom, ele é amarelado. Eu sou uma pessoa amarela. E olha como desse lado de cá eu já fiquei mais rosada, com o subtom rosado. Tanto que se eu aumentar aqui a luz, olha, vocês vão enxergar meu rosto cinza. E eu, pelo menos no retorno ali, estou me vendo completamente cinza aqui em cima e completamente rosa ali embaixo. Se eu me olhar no espelho pessoalmente, eu não vejo tanta diferença do que eu tô vendo aí no retorno, sabe? Mas no retorno tá acontecendo por causa da luz que tá refletindo no meu rosto. Eu coloquei aqui na plaquinha só pra vocês verem a diferença, tá? Essa daqui é uma gotinha da base da Dalla, a mesma que eu usei no rosto, só que sem o pigmento de escurecer. E essa daqui foi a misturinha que eu fiz pra poder aplicar no meu rosto. Então, aqui na própria plaquinha, vocês conseguem ver a diferença do quanto ela cinzenta, tá? Mesmo os dois pigmentos sendo amarelos. Daqui a pouco eu explico um pouquinho mais sobre isso pra vocês. Eu vou primeiro fazer aqui a cobertura do outro lado, só que com a base mais clara. Dessa vez eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar uma base mais escura e eu vou pegar, gente, a minha própria base da Estée Lauder, que é uma base que eu amo muito, mas ultimamente não parece aí no vídeo, gente, mas eu ando muito mais branca do que eu costumo ser. Então, ela tá aqui um tom mais escuro pra mim. E eu vou colocar um pouquinho dela aqui na plaquinha. Aqui, gente, coloquei um pouquinho da minha base da Estée Lauder aqui. Eu não vou poder virar muito porque essa base aqui é bem líquida, então ela escorre aqui na plaquinha. Agora eu vou fazer o contrário. Vou pegar aqui o pigmento branco, que esse aqui é branco, gente. Ele é bem branco mesmo. Tipo, ó, branco neve. E vou colocar também só uma gotinha porque ela tá escura, mas não tá tão mais escura, né, gente? Tipo, uma gotiquinha aqui de nada só pra dar uma clareadinha nela. Ficou assim, ó. E agora eu vou fazer a misturinha. Pronto, gente. Fiz aqui a misturinha. Ela clareou legal a base, ó. Acho que vai dar pra eu usar aqui tranquilamente. Eu não quis tirar a mistura anterior que eu fiz aqui pra vocês verem a diferença, que ela não ficou tão rosada, tão acinzentada, digamos assim, igual essa que eu apliquei antes. Mas, mesmo assim, deixa eu aplicar ela aqui e já explico pra vocês. Pronto, gente. Com a base já aplicada aqui desse lado, mesmo ela não tendo ficado tão amarelada igual a base da Estée Lauder realmente é, ela ainda não ficou tão acinzentada em mim do que ficou o outro lado, né, gente? Eu acho que aqui fica bem nítido vocês verem a diferença de um lado e do outro. Que pra clarear a base, pra mim, funcionou perfeitamente, não ficou aquela diferença grande no pescoço igual ficou aqui desse lado, sabe? Mas dá pra ver que esse lado eu continuo amarelinha e esse lado aqui eu estou cinza, gente. Isso tudo acontece por quê, gente? Eu não sou química, tá? Mas o que a gente aprende aí em maquiagem é um pouco de colorimetria, mas é um pouco do conceito que eu expliquei pra vocês antes, que se você misturar o branco com o preto, vira cinza e pronto. E quando você vai clarear uma base ou quando você vai escurecer uma base, tem ali uma escala de cores normal, que vai da cor mais clara até a mais escura. Um lado as cores mais quentes, o outro lado as cores mais frias. E pra quem assistiu a aula de colorimetria que eu dei aqui no canal, vai entender que a nossa pele é marrom, desde o marrom mais claro até o marrom mais escuro, que o marrom é uma cor neutra, que ela é feita da mistura das três cores primárias, que é vermelho, azul e amarelo. Então, no pigmento da nossa pele, a gente encontra aqui melanina vermelha, melanina azul e melanina amarela, entendeu? Quando você tem o subtom mais amarelado, que é o meu caso, a melanina, que é o pigmento da minha pele, a pigmentação natural dela, que predomina aqui, apesar de ter as três cores, é a amarela. E pra quem tem peles negras, o pigmento natural da pele que predomina é a cor azul, aí dependendo do subtom da pele da pessoa, pode ser mais o azul e o vermelho do que o amarelo, ou pode ser mais o azul, depois o vermelho, que aí o fundo da pessoa fica mais acinzentado, entendeu? Mas o que vai diferir o subtom da pele é a quantidade de pigmentos que tem dessas três cores aí, que a gente se mistura pra formar o marrom, certo? Então, uma vez que você já tem uma base com subtom amarelado, se você tá colocando um outro produtinho aqui nela, que não tem uma quantidade de pigmento compatível com o pigmento da tua pele, você pode misturar com qualquer base que for, porque o pigmento que vai predominar no produto que você tá misturando é o que tem maior quantidade aqui e o que tem maior quantidade aqui. O branco aqui não tem cor, né? É só branco mesmo, ele realmente só vai servir pra clarear. No entanto, gente, a probabilidade, se eu clarear muito uma base, ou seja, se eu usar muito esse produtinho aqui numa base qualquer minha, a probabilidade de eu tirar uma foto aqui e a minha base que nem estourava no flash ficar com aquele fundo branco é bem grande, entendeu? Então, por conta dos pigmentos que são usados em cada base pra deixar ela com o subtom certinho da nossa pele, por conta do subtom da nossa pele também, é que essa misturinha pode não funcionar. Pode ver que a escura, gente, não deu muito certo pra mim, me deixou com a pele acinzentada. Por quê? Porque eu tenho a pele mais clara, porém, vai testar o branco numa pele negra. Com certeza, esse daqui vai deixar a pele negra cinza, entendeu? Com certeza. Isso por quê? Como a pele negra tem mais melanina azul, uma vez que você colocar o branco numa base muito escura, o branco vai refletir, por menor que seja a quantidade, ele vai refletir bastante quando for misturada com uma base mais escura, e quando você aplicar em cima da pele negra, o fundo branco vai aparecer e o fundo da pele negra vai ficar cinza. E se tirar a foto, vai ficar a tufe, com o branco refletindo, e vai estourar no flash também. Então, ao contrário do que aconteceu comigo, que tenho a pele clara, que foi, no caso, esse aqui que acinzentou, porque deixou mais escuro, e o cinza dele predominou, na pele negra, esse daqui é o que vai predominar, entendeu? Então, sem dúvida, precisaria de um amarelo aqui pra equilibrar isso aí. É um produtinho útil, mas pra ele realmente funcionar, tinha que existir um igualzinho esse, mas que fosse totalmente amarelo. Porque como ele acinzenta a base, ele deixa a base com um tom mais frio, a gente precisa o quê? De mais melanina amarela pra deixar com o subtom mais parecido com o subtom da nossa pele, entendeu? Então, só um pigmento, assim, escuro, para escurecer a nossa base, não é o suficiente pra deixar ela com o subtom amarelado, que é o que a gente precisa quando a nossa pele tem esse subtom mais amarelo, entendeu? Então, foi isso que eu sugeri pra marca no Instagram, e a resposta que eu tive foi que o pigmento não alterava o subtom da base, mas, infelizmente, ele altera, sim. Mas a ideia da marca foi muito boa, pena que eles não me escutaram quando eu falei pra eles que eles poderiam fazer o mesmo produto, só que com um pigmento amarelo, pra poder completar aqui esse duo e ser um trio perfeito pra gente fazer as alterações das nossas bases, entendeu? Por isso que pra mim ele é só um quebra-galho e não vai ser um produto que eu vou levar pra vida, sabe? Talvez quando surgir o amarelo, sim, mas, por enquanto, não. Já em relação à base, gente, que eu apliquei somente desse lado, eu achei que ela tem um acabamento legal, ela é uma base ok, digamos assim, sabe? Pelo preço que ela custa, né? Aqui ela tá misturada com um pouquinho do pigmento deles mesmo, mas o pigmento ele não mexe em nada da textura, pelo contrário, eu acho que ele deixa até a base um pouco mais fixa na pele, sabe? Eu achei a base com acabamento legal e tal, essa proposta de ser tudo vegano, crueldade free e tal, que a gente tem sim que dá atenção, só que ela é uma base que ela tem uma textura assim um pouco mais densa, ela não é uma base líquida, ela rende bastante, tá? Então dá pra você espalhar bem, ela tem uma cobertura de média pra alta, digamos assim, se aplicar umas duas camadas com certeza a gente consegue deixar uma cobertura mais alta, mas o que eu não gosto da sensação dessa base, que eu até apliquei o outro lado com outro pincel pra poder mostrar pra vocês, é o fato dela ser muito densa, porque eu não sei se vocês conseguem ver o pincel, ó, fica muito produto no pincel, o pincel chega a ficar até meio duro, de tão densa que é a base, ó, tá vendo? Isso é porque ela é mais grossinha, entendeu? Mas é uma base usável, que dá pra usar tranquilamente, vou até espirrar um pouquinho de água aqui. A questão da transferência dela, olha, ela tem uma resistência legal à água, mais e ela não chega a ser a prova d'água, tá? Se eu ficar esfregando, esfregando, esfregando aqui, a base vai sair. Ela não mistura, não se mistura aqui com a água, não, e a base continua aqui. Então, pra mim, é um ponto positivo, sai só um pouquinho, ó, só um pouquinho, mas nada que manche toda a minha cara e faça eu passar vergonha na rua. Não, isso não vai acontecer com essa base. E a questão da duração, aí, as vezes que eu usei ela, ela durou cerca de quatro a cinco horas, mais ou menos, na pele, sem problema nenhum. Não foi a melhor base que eu experimentei na minha vida, mas é uma base boa, a ideia da marca é boa, a ideia dos produtos foi boa. O que faltou aqui foi só o pigmento amarelo mesmo, como eu falei pra vocês. Ela lançou umas sombras líquidas também, que não vai dar tempo de eu falar nesse vídeo, mas quando eu fizer a resenha das sombras líquidas da Ricoste, eu falo um pouquinho, comparo um pouquinho as duas pra vocês. E o pozinho que eu tenho da Dalla, infelizmente, eles me deram na cor 1 lá na feira, então ele fica bem clarinho pra mim, e eu não consegui usar, mas deu pra perceber que ele tem uma textura bem fininha. Então, acho que os produtos da Dalla, a marca, tem tudo pra dar certo. Eles só precisam ouvir um pouquinho mais nós consumidores e melhorar a comunicação lá das mídias sociais, porque nós que usamos, a gente pode dar um feedback melhor pra eles, tá certo? Vou terminar meu vídeo assim mesmo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do meu joinha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. E me sigam também nas redes sociais, que eu tô sempre lá conversando e batendo papinho com vocês. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus! adeus! Los 행복os!